Música Gente, eu tô dando risada aqui com o Marquinhos Ai, eu coloquei o celular pra fora e já passou, alguém dá um bode Falou que eu tomo no Valgina pra dormir Eu não tomo, eu tava com dor de cabeça ontem Nós estamos onde aqui, Marquinhos? Aqui nós estamos na Avenida Brasil, na década de 70 Moravam os grandes magnatas Os artistas Silvio Santos morou aqui Só quem tinha dinheiro E hoje, virou um polo Só de escritórios, de pessoas importantes As melhores concessionárias De carro, Ferrari Estão tudo aqui nessa Avenida Brasil Olha o lugar que eu vim parar gente, o lugar que vende até Ferrari Gente, olha as mansões que é Vou mostrar pra vocês as mansões, olha lá Olha aquela mansão gente Que chique, outra mansão Só os magnatas É só casona gente do céu Olha essa casa tudo torta Bonita Olha vendendo Ferrari ali Olha aquela Gente do céu Eu acho que nós já passamos O que? Já passou o lugar que nós íamos? É, mas eu vou... não, deixa eu ver aqui É bom que dá uma passeada É Gente, olha que lugar mais fino Olha essa casa Essa igreja aqui de ilha Aqui ó, só casas artistas aqui ó Só artistas Olha, quando eu for artista eu quero entrar com um véu de noiva O rabo do vestido vai estar aqui na estrada Todo mundo vai estar passando por cima Dá uma olhada na igreja, olha lá Que chique Todo mundo filmando ali Aí passou alguém com inveja e tampou minha visão E a gente é rica ainda É ali que nós vamos? É Olha lá gente Música Acabemos de chegar aqui gente do céu Um lugar louco de bonito Eu me penso a carraiada que tá lá dentro ó Que chique, deve dar uma olhada nos carros Mas tá lotado de carros lá Eu vou montar no banheiro Que eu tô num lugar tão chique desse Pra chegar aqui e pedir bem banheiro Pode gente Tem algum lugar finíssimo desse Cheguei ali A moça perguntou Você aceita um café? Uma champanhe? Alguma coisa? Eu quero ir no banheiro moça Eu tô apurado Tô tendo banheiro aqui querida No banheiro da loja que vem de carro Bebindo água demais Eu tô com a bexiga baixa Gente a Leticia tá mostrando Uma carraiada que tem aqui ó Tem um monte Ela vai mostrar um monte de carro pra mim Vamo lá Vai sair de carro zero top Vamo lá Esse é o branco Olha gente que bonito isso aqui Dá medo de pôr a mão e quebrar gente Olha gente aquele azul Que coisa mais linda Esse aqui também Olha tem carro Gente tem carro por qualquer tipo aqui Tô dentro de um carro aqui agora Olha Falar a verdade pra vocês Um carro só falta falar Tem de tudo Essas coisas aqui ó Tudo digital Botão de apertar pro outro lado Olha por Deus do céu Aprender esse daqui Tem que fazer uma faculdade Eu não consigo A moça foi falando Aperta aqui aperta aqui aperta ali Falei meu Deus Tá entendendo? Falei calma moço do céu Eu não tô dando conta do arrecado Mas olha é uma delícia Tá aqui dentro desse carro Vocês nem imaginam Vocês tão tudo enfiado aqui Vocês vão aqui nesse banco Aqui e o banco de trás Vocês vão tudo junto comigo E olha que legal Pra depois não ter buia A gente falar assim Ai não prestou atenção O carro tem câmera pra tudo quanto é canto Gente do céu Olha aqui você vê dos lados do carro Esse aqui tá mostrando Aqui tá do lado meu mesmo E essa câmera aqui na frente Pra não ter como não bater Pra não bater não Pra não bater Não sei se dá pra vocês verem aqui na câmera gente A cor dele é a mesma coisa daquele shampoo Monange Essa Xuxa vê a Xuxa se esfrega no carro Pensando que é um hidratante querida Sai daqui louca doida lucy crazy Gente vocês acreditam que o carro não tem nem chave mais? Olha só como que liga esse carro A gente aperta só no freio lá no pezinho E apertou o botão uma vez Não tem o buraco da chave aqui? Acabou os ladrão vim ligar os fios igual ela faz no filme A Leticia vai dar uma volta de carro comigo agora? Pra eu sentir como que é né? Ela falou se quer dirigir Eu falei não aí eu não arrisco Senão de repente vai dar uma volta Vai ver só escuta o baque e o grito Mas eu vou ensinar ele Ai meu Deus do céu Que tarda uma pessoa que vem comprar carro e não sabe dirigir Meu rei de aprender gente do céu Vocês sabem que o meu sonho é ter um motorista lindíssimo Não precisa nem ser Tendo os dentes já tá bom Gente ela vai ensinar o dirigir agora Ai meu Deus do céu Tá dando bater nele no meu coração Agora você vai ensinar aqui o D No D? Isso é só no freio É só puxar? Isso e aperta o freio no pé Ah tem que apertar primeiro? Isso Esquece o pé esquerdo O freio é o do lado direito E o esquerdo O freio aqui? Isso Aperta E puxa pro D? Isso Ai senhor que medo Aí agora você vai tirar Segura no freio lá embaixo Tô segurando Pode tirar Ai senhor que tremedeira E agora? Agora pode ir Como assim? Pode ir? Dá a seta pro lado pra baixo Isso Olha lá no retrovisor se tá vindo o carro Não né? Eu tiro o pé e a Só tirar o pé que o carro já começa a andar E você só vai pro acelerador depois devagar Menina Nossa Andou já Senhor Gente do céu Eu tô andando É de ver o filme lá pra dizer que eu tô andando Não acredito em mim Ó Ele tá andando Ai que medo Menino do seu desembestar que nem cavalo E daí agora? Pode ir seguindo A gente vai sair lá naquela outra saída lá Na segunda saída depois da rotatória Entendi Ai que gostoso dirigir meu Deus do céu Gente eu tô me sentindo a Isadora Regina Ela já vai falar Já bate o carro né? Vira aqui Olha o que é A outra E não precisa mudar marcha? Não precisa agora só Gente olha que mina Não precisa mudar marcha nada O carro tá indo sozinho Ai que gostoso Aceleramento do lado direito Isso Gente da origem de São Paulo querida Jardim Europa Lá por só No meio da carraiada Ai agora tem que parar? Tá cheio de carro Lilith É você quer parar? Eu quero Então dá um pisca Deixa eu dar um pisca E agora? Pé no freio Pé no freio Isso E aí puxa o freio de mão aqui Acabou? Foi Aí só colocar aqui o câmbio no P Sempre colocar o câmbio no P No P? É P de parado? Isso Fui bem Ai que delícia Dirigi gente do céu Ai que maravilha Agora eu vou passar pra ela Não que eu não podesse dirigir por esse São Paulo inteirinho Mas ele Já viu O carro não é meu ainda Foi tempo pra concessionária Vivo gente do céu Vivo Ai eu fiquei com medo Mas ai gente é uma delícia dirigir Parece que vai só indo assim Só vai virando o volante Que gostoso Tô maravilhado de vir numa loja de carro Nunca imaginei na minha vida que eu ia vir numa loja de carro As pessoas tratam a gente louco de bem gente do céu Pense Olha o tratamento de uma loja de carro E aqui é um lugar lindo ó Essa igreja que tá aqui atrás Parece aqueles prédios de Agraba Não parece? Lá do Aladim Gente mas eu tô maravilhado A grama aqui é sintética querida Não é grama juntando bicho não Mas tem muito carro bonito aqui Eu ainda não sei qual que eu vou escolher Qual que é a cor que eu quero Qual que é o jeito Qual que é o modelo Mas eu vou mostrar pra vocês Tá lotado de carro aqui Tem um preto Tem esse branco Tem aquele cinza Tem esse azul Olha que maravilha esse azul Esse marronzinho A mulher queria enfiar esse carro em mim Ela falou leve esse Eu falei leve né É de graça Olha esse daqui fuma do céu Que lindo Só tem carro bonito aqui Então Não vou contar já pra vocês Deixar vocês curiosos Saberem qual carro que eu vou levar Olha Um mais lindo que o outro Gente do céu Eu só tô com medo Se eu chegar com um carro desse na minha cidade A turma vai achar que eu tô traficando Ah não Foi pro tráfico Já escolhi o carro gente Eu não vou mostrar pra vocês qual que é a cor ainda Já achei mais um acessório Que eu achei bonito Já mandei colocar também O gerente do banco que tá conversando com eles Nossa eu não vejo a hora de almoçar Tirar essa máscara Tá parecendo aquela Fucinheira Que põe no cavalo Pra ele ruminando Isso aqui tá me abafando a minha vida Mas não vejo a hora de sair daqui com o carro Pra mostrar pra vocês A cor certinho Do jeito que é o carro que eu comprei Tá assinado Agora se não pagar Já sabe no que vai buscar né Que doido Se cozinar um guicho na frente de casa Já pode saber Comprei o carro gente do céu Comprei Quer dizer Assinei lá né O banco Não deu dinheiro ainda Ai meu Deus É parcela em cima de parcela Só Deus pra ter piedade Eu vou mostrar ainda pra vocês Calma Que agora é Tem tudo aqueles trâmites De banco Com concessionário Essas coisas Pra depois liberar o carro Daí eu tenho que voltar aqui Pra buscar o carro Eu quero ver pra levar esse carro embora depois E depois eu vou mostrar pra vocês Qual que foi o carro Pra vocês ficarem curiosos Pra vocês assistirem o vídeo Pra vocês não pular E não pulem mesmo Agora nós estamos indo almoçar Tô com tristeza de fome Que agora É 1h15 agora né Estamos aqui desde cedo Falei pro Marquinho levar nós Num lugar que tem arroz e feijão Senão não mata minha fome Mas pensa fome que eu tô Achamos um lugar aqui gente Pra comer Não sei como que o Marquinho conseguiu achar Ele rodou São Paulo Costurou, entrou Subiu, desceu Não sei como que ele fez E achou um lugar aqui Tá quase pegando o carro Porque eu não tô com fome Não tô com fome E o Marquinho fica irritado Quando tá com fome Você não Eu fico ranzinza Ó chegou aqui uma saladinha de tomate Era pra vir alface Igual do Marquinho lá Mas eu não quero alface Senão vai dar sono em mim Tem o franguinho O arroz E olha que feijão bonito Chega da água na boca Ai eu ia mostrar um monte de coisa pra vocês lá Nós tava no bairro japonês de São Paulo Ia levar os lugares pra nós dar uma olhadinha Só começou a chover Choveu, choveu, choveu Eu falei assim, ah vambora né Só que agora parou de chover Nós estamos na metade do caminho aqui Daí nós vamos passar ali no outlet O Marquinho falou que é um shopping de gente rica Que tá no caminho da vorta aqui Daí eu vou passar ali pra vocês ver Dar uma vortinha lá dentro né Pra não dizer Olha a chuva que nós peguemos agora Olha, não dá pra enxergar nada Tem hora que para a chuva e tem hora que volta E agora veio com tudo Não tem o que fazer Ai nós paramos aqui no posto Porque tá chovendo demais Olha a situação de chuva que tá E daí né, como que vai continuar na estrada Ainda mais o Marquinho que tem uma aura pesada Eu falei assim, é melhor parar o carro É melhor ver pela nossa saúde Colocar a máscara aqui Olha lá ó Pesado é ele, gente Pesado, gente, pesado Dez em dez quilômetros ele faz eu parar o carro Foi que ele tem incontinência urinária Olha quanto pão bonito que tem aqui, gente Oi? O Marquinho tá procurando alguma coisa pra comer ali Mas eu nem tô com fome, gente O almoço tava tão servido Que nem fome eu tenho Mas eu vou mostrar aqui as coisinhas pra vocês Vai, tem bichinho de pelúcia Olha que belezinha Bola de futebol Nunca soube nenhuma regra do jogo Olha essas louças, gente, que linda Quando eu rapo a minha perna e minha bunda Fica assim ó, que nem uma louça Olha os esqueleto As moreninhas de colocar na janela Olha essas daqui, que linda Tudo muito bonito, gente Olha essas daqui pra fornear estante Só pra juntar pó, né? O galo de Portugal O Marquinho querendo fazer consulta com a Márcia sensitiva Mentira, quem falou foi ele E esse é uma pessoa pra gostar de uma carta ou mante Ele é carta, essas coelho de mão Ele falou Márcia Ele é viciado nessas mulheres Ele falou Márcia Eu falei não é a Márcia A Márcia sensitiva O banho de bolo que eu faço Às vezes É com a Márcia sensitiva Porque a Márcia sensitiva não é, eu aprendi com ela Mas o Marquinho é viciado e mulher que ele é a sorte Mentira, você não sabe Ele tava querendo cobrar o dobro dela pra me levar lá Mentira Você fala Olha, você quer arrancar o dinheiro do Marquinho Só você falar que ele é a sorte Jogou três cartas ali Falou alguma coisa Ele já tá dando o salário dele Ele adora Essa aura meio escura Que vocês tão vendo aqui do lado dele, ó Escura Ele tá querendo arrancar tudo Gente, eu nunca peguei uma chuva na estrada Como eu peguei hoje Eu nunca parei meu carro na estrada Por causa do peso dele O peso dele, tá? Ai, Marquinho, é pesado, gente É até pesado Pesado, olha como eu tô Eu tô morrendo Tive que botar até a máscara Porque a energia dele entra pela garganta Ai, agora eu vou tentar parar no shopping ali Não chegou no shopping ainda O Marquinho falou que é aberto Se tiver chovendo, não adianta Mas vamos ver